7 de junho de 2023, Anápolis, Goiás. O jovem estudante de odontologia estava feliz. Jean Paulo José de Paiva tinha passado uma semana intensa de eventos estudantis e tinha chegado a hora de comemorar. Como um dos organizadores da celebração, ele é chamado para apaziguar uma discussão por causa de uma fila de chope. A centenas de quilômetros dali, o pai de Jean receberia em alguns minutos a pior ligação da sua vida. Jean havia acabado de morrer na festa que tinha organizado. Dez anos depois, a justiça caminha a passos lentos com o autor solto e o julgamento eternamente adiado. Confira a conversa que tive com José de Paiva, o pai do jovem que perdeu a vida por causa de um chope. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais e nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe, você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com José, o pai do Jean Paiva, que teve uma morte estúpida em 2013. Já vai fazer 11 anos no dia 7 de junho de 2013 em Anápolis. Até esse caso ainda deveria ter sido julgado em novembro de 2023. Não foi. É possível que seja julgado agora em março de 2024. A gente espera que sim, porque a pior coisa que tem é o caixão que não fecha. Então, como ainda é um caso em julgamento, qualquer pessoa citada, qualquer instituição citada, que queira dar a sua versão, é só entrar em contato com o e-mail equipebetorribeiro, arroba gmail.com. Aqui nós vamos conversar com o José, o pai do Jean, para trazer para a gente quem é a vítima, o que se descobriu que tudo aconteceu, para a gente entender todo esse caso. José, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Beto. Eu sempre começo com uma volta ao passado, porque eu acho que nada como conhecer quem morreu como ele era vivo. Então, eu queria que você me ajudasse a ir para um tempo mais feliz, antes daquele dia 7 de junho de 2013, já vai fazer 11 anos daqui a pouco, o tempo deve passar mais devagar para vocês, mas, de repente, o tempo já passou tão rápido. Quem era o Jean? O que ele fazia? Quais eram os sonhos dele? Como era o seu filho? Como é reencontrar o seu filho no passado? Então, o Jean era estudante de odontologia, estava no oitavo período. Ele morreu em 2013, foi assassinado em 2013, ele o formaria no final de 2014. Ele foi estudar ainda... Era o sonho dele, ser dentista. Desde criança, o Vicente veio a ser dentista, eu também sou dentista, eu era irmão que é dentista. Era um projeto da nossa família, que o Jean também se formasse e viesse trabalhar junto com a gente, na nossa clínica. Era um menino dócil, foi educado para ser um ser humano. Ele não era capaz de ferir um animal, ele não era capaz de ferir uma formiga. Tinha muita amizade. Na faculdade, ele era o líder da turma. Tanto é que, nesse evento, ele era o principal organizador do evento, juntamente com os professores lá do curso. Ele estava namorando? Não estava? Ele tinha... O que é o grande sonho do Jean, qual que era? O Jean já tinha uma namorada, gostava muito dela. Ele estava planejando, os dois se planejando a casar, logo depois da formatura dele. Já está o moço pensando em casamento, então ele já era um homem que já estava... Ele era muito doce, muito apaixonado. Ele tinha muito amor nas pessoas. E ele vai para... Talvez por isso seja o seu projeto de vida, não é? E ele vai para Anápolis para fazer odontologia. Foi. Lá, a gente vai entrar no que aconteceu, mas eu queria saber como é que você ficou sabendo, como é que a família toda ficou sabendo desse assassinato, desse crime tão bárbaro com o Jean? Como é que vocês ficaram... Como é que vocês descobriram que tudo aconteceu? Então, Beto, estava acontecendo uma jornada acadêmica, na qual o Jean era um dos organizadores, juntamente com o professor. Eu tinha o professor que era o coordenador geral. E esse oitavo período era o responsável pela jornada acadêmica. Então, foi uma semana de jornada acadêmica, onde os alunos vão assistir palestras, fazer cursos. Isso é normal na União Evangélica. Todo ano acontece isso. E nesse ano de 2013, o oitavo período, no qual o meu filho era estudante, de aceitar o período de odontologia, foi sendo responsável pelo evento. Certo? E aí, no final do evento, isso numa sexta-feira já, no final, eu até liguei para ele à noite, na quinta-feira à noite, era mais ou menos quase meia-noite, e ele me falou, meu pai, a jornada foi um sucesso, e nós vamos comemorar amanhã. E a faculdade nos presenteou com o Golf Break. É a faculdade vai pagar o aluguel de uma chácara para nós, vai bancar a festa, isso por intermédio dos professores, inclusive o organizador da jornada, era o professor Walter Miron Steppel. O professor Walter Miron, estava sempre do lado do Jean, no evento, lá na jornada, e nesse dia também o Walter era um dos responsáveis pela reunião ali, juntamente com o professor Pedro Paulo Espíndola. Então, lá, além de ter alunos, tinham professores, a maioria dos alunos do curso de odontologia. O único que não era do curso, talvez teria mais alguns, eu não sei, mas um dos únicos que estava lá na reunião, nesse almoço, que foi um almoço, uma confraternização, então, desculpa, Beto, eu já estou um pouco nervoso, mas eu não consigo ficar. Eu queria, até para tomar uma água, eu ia te falar, toma uma água, fica tranquilo, o mais importante é você trazer para a gente a história do seu filho, e a história que com certeza destruiu a vida de todos vocês também, não é? Então, é muito difícil, a gente relembrar, se não a gente relembra, parece que ele está vivendo aquele momento, certo? E isso tudo você descobriu, você está me contando como é que foi a jornada, como é que foi a festa, você descobriu depois de tudo, depois de você ter descoberto que o seu filho tinha morrido, vamos só voltar, só esse ponto que eu queria ir para o futuro um pouco, para chegar nesse ponto aí da festa, como foi para você? Como você ficou sabendo que o seu filho morreu? Eu estava atendendo uma paciente, e escutei uma senhora que entrou na clínica, gritando muito, e eu não entendia direito o que ela estava falando, aí a minha esposa, a Helena, que é a minha secretária, ela trabalha comigo, abriu a porta da sala e a gente foi de enquanto com essa senhora, e ela era a mãe de uma estudante, que é aqui da nossa cidade, que estava lá no evento, e ligou para ela e falou que o Jean tinha sido esfaqueado, e que pelo jeito estava grave, foi um ferimento, ela falou que foi um ferimento muito grave, pelo que ela já falou, eu já percebi que o negócio era muito grave, era sério. E como é que foi para você imaginar naquele segundo que seu filho, com 21 anos, que estava realizando o sonho dele, de vocês, e teria partido? Então, nós moramos a 300 quilômetros de Anápolis, e naquele momento eu me senti totalmente impotente pensar o que eu poderia fazer para ele. Quando eu vim e encontrei com a minha filha, ela estava ajoelhada no chão, a doutora Joyce, abraçada pela minha esposa, pedindo a Deus para deixar meu filho morrer. Então, eu perdi o mundo, eu fiquei desorientado. Aí, peguei o carro, para ir para a 300 quilômetros. Foi você dirigindo? Eu queria ir dirigindo, eu e minha esposa. Ainda bem que o meu genro, o namorado da minha filha, chegou e pediu para me levar. Melhor. Mas eu fiquei desorientado na hora, eu sabia, eu queria ir fazer alguma coisa para ajudar essa hora. Vocês estavam conseguindo falar com as pessoas que estavam na festa? Alguém estava trazendo notícias do Jean? O que você tinha que falar? Fui ligando para todo mundo que eu conseguia falar, eu fui ligando, até por fim, meu telefone deu uma pano, não queria nem mais atender a ligação, nem ligar. Eu fiquei desesperado. Aí, a última notícia que me deixou, assim, sem esperança já, foi que um colega falou, só, doutor, sangrou muito e foi no rumo do coração a faca dele. Aí, nessa hora, para mim, eu parava nas cidades, né? Eu ia chegando nas cidades, daqui até Anápolis tem umas quatro ou cinco cidades. Eu parava onde tinha sinal do celular, eu ligava com os colegas dele e eles iam me passando a notícia. Teve até, até você chegar, você já tinha certeza que o Giano tinha partido? Não, não, mas eu tinha esperança que ele poderia estar vivo, a gente tinha, a esperança é a última que move, que vai embora. A minha esperança que eu chegasse lá e estivesse vivo e talvez se fosse necessário levar para um centro mais, de mais recursos, né? Na medicina, eu pensava que tudo isso. Mas, na verdade, eu fui atendido muito bom. 300 quilômetros devem ter sido 3 mil quilômetros para vocês. 3 horas de viagem. Para mim, foi uma eternidade. Eu e minha esposa, a minha esposa foi junto comigo chorando, desesperada, Quando você chegou a Anápolis, como é que foi? Você foi direto para o hospital? Eu fui direto para o hospital. Cheguei lá, tinha muita gente na porta do hospital, os estudantes, os colegas deles na faculdade, que eu imagino que lá nessa reunião, foi durante o dia, mas eu acredito que tinha lá umas 200 pessoas, uns 200 estudantes. Esses estudantes estavam todos na porta do hospital, né? E mais as pessoas, sabendo notícias, amigos meus, que eu fui ligando, parentes, eu fui com, comunicando com todo mundo. Aí tinha, eu não conversei com ninguém, eu não consegui conversar. Eu desci com a minha esposa, peguei na mão dela, eles foram abrindo, a gente foi passando, eles queriam conversar com a gente, abraçar, mas eu penso assim que eles já sabiam, né, do que tinha acontecido. Aí, cheguei no portão do hospital, veio uma pessoa, abriu, nesse momento, foi o reitor da faculdade, estava lá no hospital, o doutor Carlos Rácio Mendes, o reitor do evangelho, foi quem me recebeu, me deu um abraço, aí eu perguntei para ele, doutor, e meu filho? Eu falei, se eu fizer só por Deus, o seu filho, então, a situação é difícil. Mas até ali, eu ainda pensei que ele estava vivo, daí me levaram para uma sala e o médico que atendeu ele veio e conversou comigo e com a minha esposa e falou que eu tinha falecido. Na sua hora? O mundo acaba, né, o mundo acaba, você senta em desespero e não tem mais nada para fazer, foi tudo embora. Ali você descobriu que o seu filho tinha morrido, você já sabia como e por que ele tinha morrido ou você passou a ter que entender que você tinha que enterrar o seu filho e começar uma luta por justiça? Você já sabia o que tinha acontecido? Quando eu saí do hospital, eu conversei com uns dois ou três pessoas, só que quando eu saí dali, o meu desejo era sepultar meu filho para ele um sepultamento digno que eu achava que era o que ele merecia. Aí eu saí lá pensando só nisso. Mas eu curto conversar com algumas pessoas e me falaram que o bandido que assassinou o Jean está preso, foi preso em Fragrante. Foi a notícia que eu tive. E aí o pessoal do hospital pediu para mim passar na delegacia, eu não lembro o que eu fiz lá porque eu fiquei perdoado, mas eu sei que eu fui lá para o documento. Na delegacia, e lá, justamente na delegacia onde estava preso o assassino, me contaram, o soldado falou, o assassino está preso aqui. E de lá eu fui para o IML para pegar o corpo do meu filho. É, porque como foi uma morte violenta, ele tinha que ir para o IML exatamente para fazer todos os trâmites necessários para a perícia. Você que reconheceu o seu filho. O Beto eu não tive coragem. O médico saiu lá, chamou-se no balcão e falou, olha, seu filho, ele perguntou o nome dele certinho, né? Eu falei, ele falou, olha, eu preciso de alguém para ir lá reconhecer, você pode entrar? Aí, nesse momento, eu já sabia que eles tinham operado no hospital, que tinha aberto o Toros para tentar animar ele, né? E eu falei, eu não quero ver, eu não quero ver. A mãe levantou, a Helena levantou e queria entrar, eu pedi para ela, aí eu pedi um parente meu que estava lá para entrar e eu pensei, eu não tive coragem. Eu acho que seria muito pesado para mim guardar aquela imagem dele. Eu não tive coragem. Eu pedi para a mãe também não entrar. E você já estava tomando ciência da estupidez da morte do seu filho? Você já estava começando a entender ou você ainda estava, meu filho morreu, eu preciso sepultar, me falaram que o assassino está preso, eu tenho que ir para a delegacia. O que você foi juntando nessa hora para construir a história que você vai me contar daqui a pouco do ato em si, da dinâmica? Então, no momento, a gente não tem esse pensamento, essa conexão. Você pensa, eu pensei que foi tipo um acidente, foi um acidente, uma coisa, uma fatalidade que aconteceu. depois que a gente vai entendendo a história e vai entender a estupidez, a violência do assassino. Você volta para a delegacia e você chega a ver como é que é o nome dele? É Paulo, não é isso? Paulo Vítor Souza Gomes, ele é da cidade de Ceres, ele é da cidade de Ceres, Goiás. Você chegou a encontrar com ele na delegacia? Não, eu não quis, não quero, não tenho coragem. Mas aí você, você, você consegue então liberar o corpo do seu filho e o que que acontece em seguida? Nós, ele foi sepultado em Santa Terezinha, né, seguimos, é, chegamos com o corpo dele seis horas da manhã na cidade de Pilar, eu fui velado em Pilar de Goiás, que é a cidade que ele nasceu e foi sepultado em Santa Terezinha, que é a cidade onde a mãe dele nasceu, a cidade da família da minha esposa, da Helena. Eu fiz questão de não ver ele nem lá no ML, não deixei a minha esposa ver e nem no, na funerária, onde ele foi, onde foi arrumado, né, que foi colocado no caixão. Escolhemos o caixão dele, a roupa que ele ia usar, mas eu não, não entrei para ver, eu deixei para ver quando, parece que você não acredita, né, eu não queria acreditar naquilo, pelo menos um sonho. Eu deixei para ver depois que chegou lá em Pilar, onde ele foi velado. Eles entraram com o caixão, colocou ele lá num salão bem grande, salão lá da paróquia. Aí, quando eu vim subindo a rampa, eu vi que a tampa do caixão estava estampada, aí eu reconheci, porque era ele. Foi o momento mais difícil, foi aquele momento que não sai da minha mente. porque é a realização da morte, de fato. De fato. Eu não tinha mais o que imaginar. Encontrar o seu filho dessa maneira, você estava adiando esse momento, o que é absolutamente natural, a gente, é quase à espera de um milagre que nada disso tenha acontecido. quando você viu, começou a necessidade da justiça por ele? Ou ainda não tinha chegado a essa hora? Ainda não tinha chegado a essa hora. Enquanto eu não sepultei o meu filho, que eu comecei a conversar com as pessoas, que aí as pessoas começam a se questionar, perguntar como é que foi, né? Você tem que achar uma explicação, você tem que explicar para os seus amigos, para a sua família, todo mundo quer saber. Aí, quando eu fui entender o que aconteceu e pensar e despertar e entender que eu preciso pedir justiça, na qual eu peço até hoje, nós estamos lamentando por justiça a cada dia que passa a nossa luta é mensurável. Vamos continuar lutando até o fim. Você tem, nesse momento que as pessoas começam a perguntar para você o que aconteceu, você começa a se perguntar o que aconteceu? O que aconteceu? O que você começa a desenhar daquela tarde que deveria ser festiva e que se tornou esse momento mais trágico da sua vida? O que foi acontecendo? Você chegou a me contar que estava tendo uma jornada estudantil e aí a faculdade até alugou uma chácara para ter o coffee break, tinham dois professores juntos, todo mundo estava em festa. Tinha mais professores. Não tinha mais professores. eu sei que estavam na organização esses dois, mas tinha mais professores ali presentes e confraternizando também. E o Jean, ele era o principal organizador dessa festa? Da cervejada? Não teve cervejada, foi dois barrios de chope. Ah, tá, eu tinha lido que era uma cervejada. umas duzentas pessoas, umas duzentas pessoas, eles só tomaram um barril de chope. Tomaram um barril, aí esse barril acabou, aí eles pediram mais um barril. Na chegada desse segundo barril, foi que houve um problema tumulto. É porque o pessoal estava aguardando o chope, tinha uma fila formada na frente do ponto de distribuição do chope, e esse assassino, esse Paulo Vitor, começou a criar problema porque um aluno passou na frente dele, queria servir primeiro do que ele. E aí ele começou a bater nesse aluno, e a tumultuar, aí os colegas do Jean chamaram o Jean para conversar com ele, porque o Jean era um organizador do evento. E o Jean era muito tranquilo, ele era amigo de todo mundo, ele queria as coisas funcionando bem. Aí o Jean foi conversar com ele, não sabia que ele estava armado. Ele estava armado com canivete. É um canivete, Beto, mas é um canivete muito grande, muito pontudo. Para mim, aquilo é um punhal disfarçado de canivete. Então, ele é veterinário, esse Paulo Vitor é veterinário, e a gente sabe que é costume desse pessoal da veterinária, inclusive alunos do curso de veterinária, andar com canivete no bolso. Não sei se tem alguma... Mas por quê? legislação que permite isso, mas aqui no Goiás acontece muito isso, a gente vê muito isso. Alunos de veterinária é comum? Por quê? Ah, eu não sei, né? Mas a gente vê muito. Inclusive, ele foi com esse canivete no bolso, e ele alega que era um instrumento de trabalho, mas lá ele não estava a trabalho, ele estava no evento, ele estava no almoço. Então, voltando lá no chope, não foi uma cervejada, foi dois barris de chope. É mesmo, se tivesse sido uma cervejada, não tem problema nenhum. Quando chegou o segundo barril de chope, foi que aconteceu a tragédia. Porque aí, quando o Jean veio conversar com ele, para não fazer aquilo, para não bater nos colegas dele, ele era esse Paulo Vitor, ele era convidado, só tinha lá, eu tinha uma namorada que fazia antologia, foi ela e eu fui lá no evento. Aí, eu ia te perguntar como é que ele chegou lá, foi pela namorada, tá? Pela namorada. A namorada era colega do Jean? Ela conhecia o Jean? Era de outra turma, né? O Jean era do oitavo período, eu acho que era de um período ou dois anteriores, sexto ou sétimo período. Então, ela não tinha, assim, amizade com o Jean. Aí, quando o Jean chega para pedir para não fazer aquilo, ele partiu para cima do Jean. E o pessoal veio e conversou com o Jean, fica calmo, fica calmo, eu estou calmo, estou calmo. Apartou os dois, enquanto eles saíram com o Jean, para longe dele, ele abriu o canivete, veio e pegou o Jean de lado, né? Tem alguns testemunhas que falam que foi pelas costas, eu sei que o Jean não viu. O Jean não viu nem quem foi que perfurou ele. Mas foi pelas costas ou foi de frente? De lado, lá no processo, no processo, eu já li o processo muitas vezes, de lado, na mão. Aqui, assim, tá. É do lado do coração, né? É aqui, não. Ele ficou por detrás, isso, ele ficou por detrás, numa posição que... Só ele sabe o que ele estava fazendo, ele era veterinário. Ele era veterinário e eu tinha conhecimento de anatomia. Ele estava alterado? As pessoas falam se ele estava alterado, se ele é alterado. Esse Paulo é quem? O assassino. Assim, a gente escuta de tudo, né? Mas o que a gente escuta falar é que ele sempre gostava de chegar na Suécia e impor, né? E tumultuar. Eu não tenho prova disso, mas a gente escuta. Quantos anos ele tinha? Que era... Quando acontece as coisas assim, você escuta de tudo, né? Sim. O Paulo tinha quantos anos? A época? Ele era mais velho do que o Jean. Eu acho que o Jean estava com 21, eu acredito que ele tinha uns 24, 25 anos. Porque ele já era até formado. Ele já era veterinário. Ele já tinha formado já. Ele já era veterinário. Então, uma pessoa com 25 anos, ele já tinha algum histórico criminal, algum boletim de ocorrência contra ele, alguma coisa assim? Nada. Não, não. Se é o que eu saiba, não. Tá. E ele... não sabendo se ele tem uma fama de briguento pelas ruas. Uma pessoa que sai com uma faca, eu já acho estranho, porque você sai com uma arma, né? Pra fazer o quê? E pra uma festa, né? E pra uma festa. Ele diz que é porque era um objeto de trabalho. Ele consegue confirmar isso? A polícia consegue confirmar? Está no processo, né? Eu já li esse processo. Está aqui comigo, já li várias vezes. Imagino. Lá, o advogado dele alega que ele era um instrumento de trabalho e que ele agiu legítima defesa. Legítima defesa por quê? É o que eu não entendo, né? Porque se ele foi o primeiro que tentou, que arrumou a confusão, que tumultou um evento que estava armado e que estava na fila de bebida do chope ali, e então ele é responsável por tudo. Mas eles saíram em violência física? Ele partiu pra cima do Jean, né? Ele partiu pra cima do Jean, então eles tiveram uma certa agressão. Ele fez exame de corpo de delito que confirma alguma agressão que ele sofreu, alguma coisa assim? O Paulo? No processo deve ter. Tem, tem aqui no processo, tem. Tem, mas falar que nada grave, nenhum oferimento grave. Não teve nenhuma lesão mais profunda? E na verdade, na verdade, as informações que eu tenho, se ler o processo você vai entender. Depois que ele, basicamente matou o Jean, né? Porque eles correram com o Jean pro hospital, mas não tinha mais saído uma facada em cima do coração. Só se foi um milagre mesmo. O Jean ficou caído lá, e aí ele saiu correndo com o canivete na mão, e os colegas do Jean saíram correndo atrás dele. Quem que saiu correndo? Uma turma inteira. Ah, tá, os amigos do... Não, sim, as pessoas da festa. As pessoas da festa. Que saiu correndo atrás dele, jogando pedra, pedaço de pau, tentando revidar, né? É natural isso. Você viu o seu amigo ser assassinado covardemente, o pessoal reage. E evitar fuga. Na fuga é que ele machucou. Ah, não foi nem no embate com o Jean. Na verdade, as pessoas de segurarem ele e pegarem ele. Eu acho que não conseguiram segurar. Eles saíram atrás jogando pedra, pedaço de pau, e ele pulou para o senhor na cerca. Aí ele conseguiu cercar um... Parou um carro na rodovia, um carro de conselho, pulou dentro. E aí lá na frente a polícia conseguiu prendê-lo. Daí você foi descobrindo que então a dinâmica toda teria sido... Numa festa que era para terminar todo mundo em paz, teve uma guerra de uma pessoa que nem de lá deveria estar, uma vez que ele não era da turma, mas tinha uma namorada da qual fazia parte. E dentro dessa desavença por causa de um chope, ele tira uma faca, que seria um instrumento de trabalho, e mata uma pessoa. Que não justifica, né? Que não justifica. Não. Não estava trabalhando lá. Não, e legítima defesa, você precisa ter a defesa de algo. Eu não sei como é que vai ser o embate durante o julgamento, fica aqui sempre, eu tenho que lembrar que a gente ouve com todos os lados, se o advogado do Paulo, ou o próprio Paulo quiser, dar a entrevista, a pergunta que eu vou perguntar, já deixo uma dessa aqui, claro, é como que se prova que é legítima defesa. Uma vez que, a legítima defesa precisa ter paridade de forças, inclusive, né? Você não pode ter... A legítima defesa não pode pegar uma bazuca para te matar. A paridade de forças é que te dá a legítima defesa, pelo que eu já entrevistei vários juristas que me explicam isso. Ele é mais forte para o Jean. Ele tem um aporte físico dele maior. É, eu vi umas fotos dele, ele é muito grande. Sim, você estava perguntando. Não, não, então, aí você descobriu que ele estava preso, ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante. Mas ele foi solto? Ele foi solto com sete dias. Ah, ficou na... Na temporária, né? Nós estávamos na missa, né? Porque eu sou católico. Sim. E meus filhos cresceram todos dentro da igreja católica. E os alunos da faculdade organizaram uma missa de sétimo dia, vai a Nápoles. E quando terminou a missa, momento de... de choro, né? Acabava. Vem a notícia, né? Eu ali, confiante que estava preso, aí vem a notícia que ele foi solto. Tinha acabado de ser solto naquele momento ali. Ele conseguiu um habeas corpus, porque é o primário, né? Sim. Aí, a justiça concedeu para ele um habeas corpus para guardar o... Um condicional, né? Para ele guardar o julgamento em liberdade. É, réu livre, julgamento eternamente adiável, né? Porque quando o réu fica livre, você consegue ir adiando o julgamento, tanto que vocês vão fazer uns anos daqui a pouco. Vou ver o que aconteceu, né? Dez anos, dez anos de protelação. Sim. O júri marcado, conseguiram adiar o júri, não compareceu para o motor, não compareceu o advogado réu, e aí ganharam mais quatro meses. Com o júri marcado, ele foi pronunciado pelo quê? Ele foi denunciado e pronunciado pelo quê, Paulo? Por homicídio qualificado? Qualificado por motivo fútil. A alegação de defesa que foi uma legítima defesa, mas ele vai ser julgado por homicídio qualificado por motivo fútil, com o tribunal do júri e tudo mais. Sim. Com o júri popular. Tribunal estabelecido, ele não apareceu? O réu compareceu. Só não compareceu o advogado dele e a promotora. A promotora também não? Não. Por quê? Ela aceitou nos autos, ela alegou que tinha outra pauta no outro fórum. Ela tem de duas comarcas e por isso ela alegou que a outra pauta era mais importante. Nossa, isso é novo para mim, um promotor não aparecer. geralmente o advogado de defesa que alega alguma coisa e sem o advogado de defesa não pode ter o julgamento. Agora o promotor também. E foi que ano isso? Esse primeiro júri que quase aconteceu? Que ano foi isso? Foi o ano passado, no dia 7 de novembro. Ah, então, de 2013 até 2023, novembro de 2023, não teve nada? Só o desenrolar do processo. Só as audiências de instrução. Apelando, demoras, audiência, recursos. Eu sei que esse processo ficou pronto com o Cruz, não sei a data certinha, mas me parece 2021. Daí ele foi agendado o júri um ano depois, jogando para a frente mais um ano. Que seria dia 7 de novembro de 2023, né? Eu vi o júri que não aconteceu, que foi cancelado. Fica também o convite para a promotora me explicar por que o júri foi adiado de novembro de 2020. Não me explicar, explicar para todo mundo aqui do canal por que o júri foi adiado, inclusive, pela ausência dela, uma vez que... Há uns 10 anos de espera. E agora ele foi... E nesse período todo desses 10 anos, quase 11 anos, você nunca encontrou com o Paulo na rua, no supermercado, vocês moram em cidades distantes, né? Nós moramos em cidades distantes, mas eu não quero... Quero ver. Prefiro me encontrar. Eu nunca vi e nem quero. Eu só vi ele lá no júri e vi ele nas audiências, né? Mas eu não quero ver. Se ele quisesse conversar com o senhor, o senhor não aceitaria? Eu acho que não tem fundamento, né? Sim. O júri não acontece, foi adiado para março. Mas nada aconteceu de novidades nesse período dos 10 anos? Alguém pediu, sei lá, perícia mental? Que isso é muito comum. Às vezes, a defesa pedir perícia mental para alegar algum surto, alguma coisa. Isso teve, não? Não, não. Não consta nada disso não usar o seu processo, né? Eu não conheço. O júri acontecendo agora, em março, se vier a acontecer, vocês também desejam encerrar logo, porque eu digo que o fechado caixão para a vítima viva é o julgamento final, não é? Vocês estão prontos para ele conseguir ser julgado como legítima defesa? Beto, primeiro que não vai acontecer isso porque não foi legítima defesa. Não, não estou dizendo que foi, não. Quem vai decidir, na verdade, vão ser os jurados. É o jurado, né? É o jurado. A gente está pronto. Depois que aconteceu isso, a gente nunca sabe, né? Você só sabe das coisas depois que vivem aquilo. Então, depois que aconteceu a morte de Jean, que eu comecei a buscar por justiça, aí eu comecei, eu busquei a entender o que é um corpo de jurado. Várias vezes eu fui assistir jurados na minha cidade, tanto é que eu faço parte do corpo de jurado também, eu sei muito bem como é que funciona. E quem julga é o povo. É o corpo de jurado que julga, né? Então, a gente está preparado, mas eu acredito que ele vai ser condenado com certeza. Isso aí não sai da minha cabeça, não. Como são, como foram, como estão sendo esses anos todos depois da morte do Jean, para vocês? Difícil, muito difícil. Você imagina, você imagina que era um projeto da família que foi destruído, uma pessoa que não precisava estar armado ali naquele momento, basta que se eu não tivesse armado, eu não tinha tirado a vida do meu filho. Então, o Jean não foi lá para brigar com ele, o Jean foi lá só para apaziguar, pedir para não fazer aquilo, porque o Jean era um responsável pelo evento. Ele queria a paz, a harmonia ali, né? Então, você imaginar, você pegar um filho, você leva para a faculdade, a gente trabalha, né? Quantas vezes trabalhamos até, tarde, na noite, para poder bancar esse filho na faculdade, e pensar, você vai lá e trazer no Cachamos, por causa da pessoa que não tem pudor, que mata por motivo fútil. Então, eu espero que ele seja condenado. Isso é o que eu espero. Esse juro vai acontecer dia 25 de março, e eu acho que agora não tem para onde fugir, né? Ele matou meu filho por motivo fútil, banal. podia muito bem ter evitado isso. E eu acho que até bom que eu sirva de exemplo para as pessoas que tiram a vida à toa, né? Precisa de punição. Eu acho, na minha opinião, que a impunidade gera violência. A impunidade e a possibilidade de você esperar tantos anos para ser julgado e continuar a sua vida, como é para vocês viver sabendo que quem matou está vivendo ainda melhor porque está livre? para você ter uma ideia e o assassino do Jean no ano passado ele foi garoto propaganda da pecuária da cidade dele a de Cedes. Tem fotos dele lá na internet. Garoto propaganda da pecuária de Cedes. Então, por isso você vê a situação que é que a gente assiste, né? O sofrimento nosso não dá para medir, não. Se eu acordar à noite a minha esposa chorando a minha filha chora quando é do Jean principalmente agora com aproximando essas datas do Júlio a gente vive tudo de novo. A minha vida na nossa vida não será não é mais a mesma. E ele era o único irmão da minha filha, né? Hoje ela não tem mais irmão. E ainda seria meu colega além de ser meu amigo meu companheiro seria meu colega de profissão ser imaginador a gente tem que superar tudo isso ainda continuar vivendo. É possível ser feliz José? Depois? Você conseguiu algum dia ser feliz por inteiro? Roberto, eu tenho muito Deus na minha família. A minha família tem muito Deus, né? Eu também tenho muito Deus na minha vida. Eu fui criado que eu sou cristão e eu creio que eu vou estar encontrando com o Jean lá na eternidade. Então é isso que eu creio, né? Eu tenho que crer senão a minha vida acaba. Mas é possível algum dia você estar feliz? Você teve netos no meio disso tudo? Sua filha teve netos? Eu não tenho netos ainda e eu tenho certeza se o Jean estivesse aqui já tinha me dado uns dois netos. Ele falava assim pai do que eu tenho 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 sua filha vai achar que você está cobrando ela dos netos que ele teria que ter que eu tenho que eu tenho que eu tenho eu já cobrei dela, ela vai me dar os netos se Deus quiser. Aí vira uma certa transferência, isso é natural. Agora eu digo assim, até Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, essas datas que para a gente passam tão comerciais são datas muitas vezes muito tocadas e tocantes para quem perdeu um filho como você perdeu. É possível ter um Natal em paz, feliz? É possível no Dia dos Pais você sorrir para a sua filha e conseguir ser inteiro? Ou essas datas, esses momentos nunca mais vão existir? Roberto, eu penso assim que eu não posso ser cruel para minha filha, para minha família. O sofrimento eu tenho que carregar comigo e eu procuro ser alegre, não feliz assim totalmente, mas ser alegre nas reuniões de família. Às vezes eu vou chorar escondido. Assim, quando eu lembro dele, aí eu... Desculpa, Roberto. Nunca... Imagina, o senhor não tem que pedir desculpa nenhuma. Estranho seria se você não se emocionasse. Quando eu vejo a mãe dele chorar por causa dele, mas nós dois, eu e a Helena, nós temos uma cumplicidade muito grande. Então, quando eu vejo que ela está triste, aí eu dou força para ela. Quando eu começo a entrar em desespero, ela me dá força também. A minha filha também me dá muita força. E eu... Nós decidimos, assim, viver o luto nosso sem colocar a família em sofrimento. Tentar ser feliz com a família, pelo menos ser alegre. Porque ser o mesmo, a gente não vai ser nunca mais. Sim. Você acha que depois o julgamento vai ser mais possível ser mais feliz? Mais inteiro? Com certeza. Vai ser um alívio para nós, né? Pelo menos a gente vai tirar isso na cabeça. A gente sabe que nós recebemos da... Uma reparação do Estado, né? Porque esse é o direito nosso. Que ele seja julgado. Porque a lei é assim, né? Eu não quero mais nada do que a lei. Eu acredito que vai isso. A gente vai estar mais aliviado depois desse julgamento. Seguir a vida em paz. Você... É... Uma pergunta técnica antes que eu esqueci de fazer no momento certo, mas eu preciso fazer agora. Que é assim, em 2013 já existiam celulares com câmera e tudo mais. Alguém gravou a briga? E é muito comum hoje as pessoas que estão cada vez mais cruéis. Começa uma briga, ao invés de eu ir lá separar, eu tiro o celular e gravo. Mas isso acaba virando uma fonte de prova. Tem gravações do momento da briga, da morte do gênero? Eu pesquisei com todos os alunos que eu pude fazer contato, principalmente com os alunos da turma dele. Ele não tem nenhuma filmagem, nada. O que eu tenho é o carro dele, que ele fosse corrido no carro dele. Tem o carro surdo de sangue, eu tenho fósforo do carro surdo no sangue dele, que eu guardei. A roupa dele surdo de sangue, mas a filmagem não tem. Não tem, eu não tenho conhecimento de nenhuma filmagem. foi feito coleta embaixo das unhas do Jean para ver se tinha o DNA do Paulo? Não, não tenho conhecimento disso. Para saber, porque às vezes na briga você fica com o DNA. não tenho conhecimento. Quem seria o Jean hoje? Se você pudesse, naquele dia, evitar aquela facada, quem seria o Jean? Como estaria o Jean? Paulo, o Beto, o Beto é o seguinte, desculpa aí que eu não pensei o nome. Não, você não tem problema. É o seguinte, o Jean, eu tenho certeza que ele estaria muito bem, ele tinha um projeto de vida, e ele era muito parceiro meu, sabe? E eu, por ser dentista, eu tenho certeza, eu conheço o potencial dele, eu sei que ele estaria muito bem, a nossa família seria outro mundo para nós, entendeu? Ele era amável, companheiro, tinha muita amizade, então eu tenho certeza que já teria me dado alguns netinhos, a nossa vida estaria mil vezes melhor, ao invés de estar nesse sofrimento, nós estaríamos muito alegres, muito felizes, e o projeto que eu falei, era um projeto da família, nosso projeto é sendo concretizado, para você ter uma ideia, até eu me formei aos 42 anos de idade, nossa, e era um projeto, eu era protético, e coloquei na cabeça que eu queria ser dentista, era um projeto, os meus filhos, eu incentivei eles a ser dentista, fazendo mitologia também, mas desde que eles gostassem, né? Eles gostam, não sei, eu digo, mas desde que eles quisessem também, que bom que eles quiseram, porque você virou um exemplo também, se você se formar com 42 anos, isso é um exemplo para com muita gente que fica reclamando da vida. Eu fui o mais velho da minha turma, e os meus filhos foram em seguida, quando eu estava terminando o meu curso, a Joyce entrou, quando a Joyce terminou, o Jean entrou na mesma faculdade, boa parte dos professores que o Jean estudou com eles, deram aula para mim, deram aula para a minha filha. Então, conhecia bem a família toda, né? Você falou muitas vezes que você é de religião, que você é católico, que você é cristão e tudo mais. Um dos preceitos do catolicismo e do cristianismo é o perdão. É possível você perdoar o autor da morte do seu filho? É difícil responder, viu? Eu quero esperar o julgamento do primeiro. para poder responder essa pergunta ao senhor. O Paulo nunca deu uma entrevista, nunca falou nada sobre o crime, nunca pediu perdão para vocês por de longe? Eu não tenho conhecimento disso. Não teve um arrependimento? Por mais que ele acredite no que quer que seja, matar uma pessoa quando não está em você um assassino, deve existir uma angústia também para quem matou. E você busca, geralmente, o perdão mais do que do Estado, do que da pessoa que está viva em nome do morto. Mas isso não aconteceu? Não. Quando você também falou que você tem certeza que um dia você vai encontrar com o Paulo, desculpa, com o Paulo você não vai encontrar. Você falou, você trocou meu nome por Paulo, eu troquei, eu peço desculpas. você falou também que você tem certeza que vai encontrar o Jean. Quando você encontrar com o Jean, o que você vai fazer? Mata a minha saudade, né? Quando você puder abraçar ele, eu agradeço sempre por tudo que ele fez, que ele foi para mim na minha vida, né? Apesar de ele ter ido embora muito novo, mas ele foi importante para mim, para a mãe dele, para a família, ele era muito alegre. Onde ele chegava, o clima mudava. Então, eu vou ter a oportunidade de agradecer para ele a coisa que eu não fiz quando ele estava vivo. Agradecer o tanto que ele foi importante para mim e até hoje eu tenho lições que ele me ensina a menos que ele passou para mim, mesmo sendo meu filho. Eu quero poder agradecer por tudo que ele foi importante para mim. E dizer para ele que não tem culpa dele ter ido embora. eu às vezes me culpei, muitas vezes. Me culpei por talvez não ter conversado, não ter falado algumas coisas que eu... Você fica se culpando, o que eu poderia ter feito? O que você deveria ter falado que você quis tanto e não falou? Por exemplo, correr, né? Fugir, ter medo, não confiar nas pessoas. Eu não confiava em todo mundo, por exemplo, todo mundo era gente boa. Você ter ideia dá uma caramba para qualquer pessoa. se eu achasse alguém na minha cidade, ah, caramba, ele não tinha maldade. Ele queria fazer o bem. Então, ele não tinha essa maldade, né? Ele não tinha maldade. Eu falo que o Jean era um menino puro, muito amável. Entendi. É interessante o que você falou. É ensinar para o filho a temer também, né? Temer. o desconhecido, desconfiar um pouco. O medo, ele é bom porque ele te limita muita coisa, né? O medo te põe em prática de vida. Não existe manual para a criança. Você compra equipamento, tem manual. Não existe um equipamento, um manual para você fazer. A vida, se você for aqui, você... E, José, a coisa que vem manual já não sai direito. Como é que você vai pegar? Não tem como. O ser humano, ele é muito sem manual. Não, se com manual já dá problema. Entendeu a comparação que eu fiz? Não, entendi perfeitamente. Mas aí, mas fica aquilo, a gente fica cobrando, a gente acaba se culpando por alguma coisa que... A gente imagina um monte de coisa que poderia ter feito porque a gente não quer que aquilo tivesse acontecido. Sim. Se pudesse voltar ao passado, tanta coisa, a gente poderia evitar de tanta tristeza. Você tem mais alguma coisa? Eu quero convidar, depois que passar o julgamento, a gente conversar e, de repente, até a doutora Solange Beretta fazer uma análise de como é que foi todo o júri e tudo mais. E fica... Tem mais algum... Então, fica o meu convite para a gente falar depois, avisa a produção para saber como é que foi desenrolar desse caso. E você tem alguma coisa a mais que eu não tenha te perguntado que você gostaria de ter... Que você gostaria de falar? Alguma coisa sobre o caso, sobre você, sobre o Jean? Beto, eu só quero te agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus por ter me dado força para estar aqui do seu lado. Eu sei da repercussão que é o seu trabalho, muito importante, parabéns por ter acompanhado. Obrigado, obrigado. E agradecer a você muito pela sua maneira de conduzir. Muito obrigado. Eu quero te conduzir. Eu que agradeço a sua abertura de me permitir conhecer o Jean, que as pessoas todas conheçam o caso e que a gente peça... Eu não gosto da palavra brigue, que a gente consiga ter justiça, porque eu acho que é o que faz. Eu concordo com você também, eu acho que quando você tem leis mais brandas, você permite que o crime aconteça até nos momentos que não deveriam acontecer. Então, se as coisas fossem mais duras, acho que menos pessoas andariam com canivete por aí. O Estado precisa ter força, não é? Sim. E a lei precisa ser aplicada. Leis temos, precisamos de aplicação. José, muita força para vocês. Espero que vocês consigam passar por esse momento tão importante que é esse júri, esse julgamento. Você sabe que ele pode não sair preso do julgamento, não é? Neto, eu sei que pode acontecer. Porque se ele está solto, ele pode... Ele pode ser condenado também. Não, a questão não é nem ser condenado. Eu pareço às vezes meio gelado, mas é que eu acho que é importante... Como ele está solto, você sabe que é o solto, ele pode responder em liberdade até que todas as instâncias sejam aplicadas. Então, fica... Porque eu acho que sempre quando a gente vai pronto para o pior, qualquer melhor, a gente recebe com mais agrado. Então, espero que vocês tenham esse primeiro passo mais definitivo que vem aí no final de março de 2024. Espero que as coisas aconteçam. se não, a gente espera mais um pouco. Às vezes tem que esperar mesmo. Obrigado, José. E bom trabalho. Obrigado. Bons clientes aí. Um abraço para a sua família toda. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Beto. Obrigado. Tchau, tchau.